O youtuber de consoles portáteis Takiudon, ele acabou de postar um vídeo há duas horas atrás e esse vídeo é simplesmente surreal. Primeira coisa de tudo, se você não tá inscrito no canal dele ainda, se inscreve, considera virar membro do canal dele, tem um botão de seja membro aqui no meu canal também, clica aqui no like e compartilha aí o vídeo dele, que o vídeo dele é muito top. Vou dar um tela cheia, vamos dar uma olhadinha no que que esse filho da mãe tá fazendo. Esse daqui de baixo é o sistema do Odin, o sistema que já vem nele, e aqui em cima é o Windows 11. Eu não sei quão fácil vai ser pra abrir ali o Windows 11, mas segundo as palavras do próprio Takiudon, é a prova de idiotas. Qualquer um vai ser capaz de fazer isso daí com o Odin. E outra, olha só a quantidade de jogos que ele já colocou ali. Mano, se rodar Fable, maravilhoso, se bem que Fable a gente consegue rodar no xCloud também. Ele vai competir diretamente com o Steam Deck, se isso for realmente possível, e com certeza o Steam Deck vai rodar muito, mas muito mais jogos. É sempre assim, né, os consoles vão evoluindo e eles vão rodando mais. Aqui no vídeo dele ele colocou testes de gameplay de vários jogos de PC, de Windows, rodando aqui no Odin dele. Eu não vou colocar aqui muito tempo, mas o link do vídeo dele tá aqui na descrição, recomendo que vocês vão lá se vocês quiserem assistir na íntegra. Maravilhoso o que ele fez aqui, mas quero saber o que vocês acham disso. Vocês compraram o Odin? Estão namorando o Odin? Eu tô maluco pra virar ele de cabeça pra baixo e, mano, descobri muita coisa ali dentro dele, descobri os reais limites dele. Como vocês sabem, eu já comprei um, tem um vídeo meu ensinando a comprar aqui no canal. É super difícil conseguir um aqui no Brasil, mas ele é uma grande promessa e eu mal posso esperar pra ter ele em mãos. Eu já comentei antes, mas a gente tem uma comunidade no Discord, tem o link dela aqui na descrição. E lá tem um monte de gente que comprou o Odin junto comigo, a gente tá todo mundo lá esperando chegar. Se você quiser ir lá trocar ideia ou precisar de qualquer suporte ou link pra comprar um Odin, porque não tem link pra brasileiro, vai lá troca uma ideia com a gente. Discord nada mais é do que um WhatsApp com tópicos do lado, é muito fácil de usar. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham dos consoles agora rodando Windows. Na minha opinião, vai ser uma tendência até o final do ano, todos os Umbernic e Polkiri vão ter PCs portáteis. Talvez não seja o Windows, talvez seja a Linux, todas as grandes marcas, talvez até a Retroid, todas vão ter algum PC portátil. Qual a opinião de vocês? Tô curioso pra saber, me conta aqui nos comentários. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.